O meu nome é Lidia Andrade, sou psicóloga e neste mês de agosto eu apliquei o projeto Cinematerapia nas Escolas com algumas turmas, além de ter oferecido um espaço de escuta e acolhimento com alguns de vocês que apresentaram questões mais emergentes, que a gente chama de plantão psicológico. No total foram quatro sessões de Cinematerapia. Aí tu pode passar a palavra? Ok. Ah sim, primeiro tem que explicar o que é Cinematerapia, né? Então, passa? Obrigada. A Cinematerapia é um recurso terapêutico em que se faz uso de filmes, séries ou animações com o objetivo do paciente trabalhar ativamente sobre o seu sofrimento e suas potencialidades. Então a gente reuniu algumas turmas e aí eu passei trechos de algumas séries, de alguns filmes e a gente foi conversando sobre isso. No início ninguém queria falar, estava todo mundo lá atrás e no final já estava todo mundo ali na intimidade. Foi muito legal. E aí, aplicamos então quatro sessões de Cinematerapia, em que na primeira passamos o primeiro episódio do anime Naruto e discutimos sobre determinação, sobre abandono, sobre a dor, a solidão, a importância de ter o Iruka-sensei na vida. Ou seja, pelo menos uma pessoa que acredita em você e apoia incondicionalmente. E que isso não significa que não haverá conflito entre vocês. Falamos também que muito mais importante do que a motivação é a disposição para fazer escolhas baseadas nos valores de vida construídos. E aqui temos dois momentos importantes, em que aqui o Naruto fala o sonho dele e aqui ele é protegido pela pessoa que ele mais adora, até então. Pode passar, por favor? Na segunda sessão assistimos a alguns trechos do Pantera Negra, da Marvel, e falamos sobre a vingança, sobre o ódio, a injustiça, questões raciais, sobre o conflito, a resolução do conflito, sobre violência. Na terceira sessão, vimos trechos do filme Até o Último Homem e abordamos temáticas como a importância de construir valores sólidos em nossas vidas, que é o que nos leva a tão uma boa convicção. Falamos também da violência familiar, a dinâmica de agressor-vítima e os perigos da falta de amor e de afeto, que é o apego. E, inclusive, aqui são cenas que a gente estudou e aqui o verdadeiro, assim, verdadeiro sentido que é baseado na história real, né? Então, aqui está o verdadeiro soldado. Pode passar? E na última sessão assistimos a um pequeno trecho da série Uma Advogada Extraordinária que fala de uma mulher autista, que é um gênio e que se torna, então, advogada, né? Ele consegue se tornar uma grande advogada, mas sofre muito preconceito por todos os seus colegas de trabalho, menos uma pessoa que, graças à sua flexibilidade psicológica, que é a disposição para a abertura ao novo e aprender a viver o momento presente, ele acolhe a sua diferença e eles embarcam rumo à aventura, inclusive festejando nessa semana com pessoas com deficiência. E aí outros assuntos já se desdobraram a partir dessas sessões e algumas temáticas mexeram tanto com alguns de vocês que vocês vêm me procurar depois no Plantão Psicológico. Em todos os dias em que estive aqui, tive uma experiência única e singular. cada olhar que me foi lançado, cada conversa de corredor, cada cena de mão quando eu passava em frente à turma, cada papo bacana que eu tive, acolhi de mente e braços abertos e hoje fico feliz em dizer que essas experiências fazem parte do que eu sou. Então, neste último momento com vocês, gostaria de falar sobre um último tópico e mais importante de todos, que é o que Naluto, T'Challa, Desmond, Wongu, advogada e outros têm com mim. O fato de que todos eles são heróis. Ah, fala sério, Lidia. Fala sério, Lidia. E o pior é que eu estou falando sério. O que é ser um herói? É ter superpoderes, combater vilões e se sacrificar pelo bem de todos. Isso realmente são boas definições de herói. Mas acho que eu tenho uma mais interessante. O herói é aquele que, apesar do medo e dos resultados incertos, aceita enfrentar os desafios e realizar escolhas difíceis, tornando-se mestre da sua própria história. Eita que definição com essa. Primeiramente, o que é a jornada? Então, na verdade, perdão, desculpa. E essa definição de herói, resumidamente, é o que o psicólogo analítico, Karl Jung, chama de caminho da individuação. E por isso que eu decidi dominar essa palestra. Pode passar, por favor. Quem é você? Cada um de vocês. Quem é você? No singular. A jornada do herói e a importância das escolhas. Primeiramente, o que é a jornada do herói? É um elemento que encontramos em absolutamente todas as histórias. Nas lendas, como vimos, na leitura literária, nos filmes, nas séries, nos desenhos animados. Mas também na nossa própria vida. Ao longo dela, passamos por várias jornadas. Algumas mais complexas do que outras. Na jornada do herói, temos 12 elementos que a compõem. E para explicar de uma maneira mais didática, para não ficar aquela coisa chata, né? Essa, essa, essa e não fazer sentido para vocês. Eu decidi compartilhar aqui a jornada do herói de uma garota de 13 anos. Então, vamos lá. A jornada do herói de uma garota de 13 anos. O primeiro momento dessa jornada do herói se chama o mundo comum. E aí, como está escrito aqui, o mundo comum é o mundo com o qual o protagonista está acostumado. É a sua rotina, seja ela boa ou ruim. É suas relações com seus familiares, amigos, colegas e sociedade. É a vida com a qual está acostumado. Então, aplicando isso na vida de vocês. Porque todos vocês passam pela jornada do herói. Qual foi o momento da vida de vocês em que vocês estavam lá vivendo a vida, seja ela boa, seja ela ruim. Estava aquela coisa ali. E de repente acontece alguma coisa. Que rompe com tudo. Então, vamos para a história da garota de 13 anos. Então, nesse início de jornada, a garota de 13 anos, ela está morando na França há quase 10 anos. Então, ela tem grandes amigos, grandes amigos do peito. Faz dança há 5 anos, basquete há 6 anos. Ela ama a vida dela. Ela vive viajando e tem um sorriso largo e frouxo. Vive linda de tudo. Mas aí acontece uma parada que coloca o seu mundo pelo avesso. Daqui a 3 meses, ela vai ter que se mudar para o Brasil. Um lugar que, para ela, era apenas para passar férias, estar com a família, se divertir um pouco. Apenas isso. No Brasil, as pessoas falam português. E o português dela, naquele momento, era muito precário. Ela se alfabetizou na língua francesa. Passa o dia falando em francês, lê em francês, estuda em francês, brinca em francês, pense em francês, dê uns compensamentos em francês, sonhe em francês. Acorda falando em francês. Então, o que é isso de ter que ir para o Brasil? Esse momento se chama O Chamado à Aventura. Então, na história aí, vocês estão pensando em algum momento na vida de vocês que aconteceu alguma coisa forte. Por exemplo, a morte de um familiar ou de um familiar ou se não, alguém ganhou na loteria ou se não, vocês vão ter que mudar de cidade. Enfim, alguma coisa na vida de vocês que alguma coisa que fez que mudasse mesmo, que vocês não soubessem mais o que fazer. Então, esse momento se chama O Chamado à Aventura. O Chamado à Aventura é o momento em que algo inesperado acontece. A rotina é quebrada devido ao acontecimento fora do ordinário e não voltará a ser como é. É o chamado para o novo, para o diferente, seja ele o bom ou o ruim. A garota, então, não quer morar no Brasil. Ela mal fala a língua. A cultura é muito diferente da francesa. Como ela vai fazer amigos? Como ela vai deixar as amigas dela da França? Amigas que eram suas irmãs. Que quando ela ia à casa delas, os seus pais a tratavam como filhas. Como filha? Elas faziam absolutamente tudo juntas. Como ela iria deixar o basquete, a dança, a casa dela, a cultura dela, o seu país, o seu lar, ela não quer isso para ela, não. Aqui temos a recusa ao chamado. A recusa ao chamado é a relutância, é aceitar que algo mudou. É o medo de enfrentar esse desconhecido. Então, na vida de vocês, na jornada de vocês, o que vocês estão pensando? Jogana? Será que quando essa morte desse familiar aconteceu, você aceitou depois? Não, a morte faz parte dele, vamos seguir. Que bom se aconteceu assim. Mas muitas vezes a gente nega. Não, não é possível que fulano morreu, não é possível que eu sou merecedora desse dinheiro, não é possível. Não é possível. O não vem sempre primeiro. Então, é medo de enfrentar esse desconhecido. E haja medo. A garota estava se borrando de medo. Será que ela iria conseguir ser essa pessoa que ela é na França, lá no Brasil? Será que as pessoas vão entendê-la? Vão aceitá-la? Será que ela vai ter amigos? Será que ela vai sofrer bullying? Por ser diferente? Será que ela vai ser feliz? Agora na história, é o momento em que aparece um mentor. Essa etapa se chama o encontro com o mentor. É o guia que ajudará o protagonista a encontrar o caminho que ele procura. É a pessoa que dará forças ao herói para se aventurar no desconhecido e enfrentar os seus demônios por meio da transmissão de ensinamentos valiosos. Mas lembre que ele só pode acompanhar o protagonista até o certo ponto. Afinal, a batalha é do herói. Então, nessa jornada de vida aí que vocês estão pensando, apareceu alguma pessoa na vida de vocês para ajudar vocês com algum ensinamento que fizeram que vocês não se sentissem sozinhos? Infelizmente, a garota, naquele momento, ela não teve nem tuco. Quem poderia dizer a ela, já passei por isso? Está tudo bem, você consegue. Não. ninguém poderia entendê-la. Quem nasce no Brasil, vai morar na França com quatro anos, volta ao Brasil com treze anos e hoje está muito bem resolvido com a vida ao ponto de se apresentar como mentor. Ah, Lida, talvez os pais dela, né, eles também vão se mudar para o Brasil, então, talvez eles possam entendê-la. Na cabeça dela, os seus pais eram seus inimigos. Eles que a trouxeram para cá. Então, a menina não queria saber conversa com eles. tudo o que eles falavam entrava pelo ouvir, saia pelo outro. Ela não queria saber deles. Imagina o vírus? Não. Bom, por pura e espontânea pressão, ela seguiu com a jornada, chegando na etapa Travessia do Primeiro Limear. A Travessia do Primeiro Limear é quando o protagonista concorda em enfrentar as consequências com o desafio imposto no chamado Aventura. É o início do encontro com o desconhecido. Então, na jornada de vida que vocês podem estar pensando, vamos embora, né? Com o mentor, sem mentor, tem que seguir em frente, senão a gente se afunda. Então, não sei muito sobre aceitar, mas ela continuou seguindo. Se embora, agora ela já está aqui mesmo, não pode voltar para a França. Então, ela vai ter que tentar dar uma chance a esse novo lugar que ela tinha se prometido jamais chamar de lar. A meta era ficar até 18 anos depois da unabra. Chegamos, então, ao tópico 6. Provas, aliados e inimigos. É quando o protagonista começa a aprender e entender as regras deste novo mundo, deste mundo especial no qual foi lançado. É neste momento que o herói desenvolve o seu caráter, mostrando quem é por meio das suas atitudes, das suas escolhas e dos seus valores éticos, morais e políticos. Então, quando aconteceu esse obstáculo gigante na vida de vocês, como foi que vocês reagiram? Vocês estão começando a entender como é essa dor, esse sofrimento? Como é que vocês estão reagindo nisso? Vocês estão indo para o caminho certo? Não, acho que eu estou aqui fazendo meu luto, não, acho que eu estou aqui aceitando mudar de cidade ou não está dando certo muito, não. Então, na história da garota, além das mil aulas de português que se tinha na escola, ela teve que fazer reforço de português, afinal, ela precisava aprender a língua, não é mesmo? Assim como o reforço de matemática, porque aqui, no Brasil, o nível de matemática no ensino fundamental 2 é bem mais avançado do que na França. E aí, como é os valores éticos, morais e políticos que ela estava construindo para ela? Como estava se desenvolvendo o caráter dela? Ela parou de comer, emagreceu 10 quilos. Então, como ela tem mais ou menos a mesma altura que eu, eu peso hoje 54 quilos. então, imagina a garota de 13 anos com essa altura, 1 metro e 63, pesando apenas 37 quilos. A última vez que ela tinha dado uma boa gargalhada, nem lembro, cada dia era pior do que o outro. Em seis meses, ela não conseguiu fazer nenhuma amizade. Era conhecida como a francesa da escola, que é um pouco chata, porque não gosta de conversar, não gosta de abraços, não quer saber de ninguém, se isola de todos. Ela estava se sentindo muito sozinha, como se ninguém pudesse compreendê-la. Ninguém. Tudo que ela tinha medo que acontecesse, aconteceu com ela. Chegamos, então, na etapa aproximação da caverna secreta. É o momento em que o herói sabe que está se aproximando do perigo e verifica se todas as ferramentas que possui são o suficiente para vencer o dragão dessa caverna secreta, para vencer os demônios que vieram perturbá-lo. A garota está se afundando, metaforicamente. Ela sabe que está se afundando. Ela sabe que o seu comportamento é autodestrutivo. Mas ela não se importa. Ninguém a entende de todo jeito. Pedir ajuda, para quê? Não vai tentar. E quando ela estava no buraco mais profundo, finalmente, o seu mentor aparece. Uff, achava que ela seria a única não ter mentor nessa história. Não é possível. Um dia, o seu primo mais velho vai para a casa dela e eles apostam uma corrida. Quem conseguir subir os 18 andares do prédio da casa dela pelas escadas e depois descer-os até o andar da casa dela ganharia. Nesse dia, ela riu. Ela finalmente riu. Que ideia! Lá vão eles. Para quem comia igual uma criança de 5 anos porque tudo que comia sentia vontade de vomitar, a brincadeira não deu certo. Ela conseguiu subir até o último andar, apesar de ter sido difícil. Mas para descer, quem é que quase esmaiou e foi acudida pelo primo? Ela mesma. Ela ainda nem tinha lutado contra o seu dragão. Com quem fosse? Depois, ela bebeu a água e come uns 3 biscoitos trelosos e chocolate porque era o que ela gostava. Porque estava precisando de açúcar no sangue nela que estava da glicose para não esmaia. o primo dela delicadamente grita com ela. Você quer morrer, minha filha? Está doida? O que está acontecendo? Não estou reconhecendo você, Lídia. Sim, essa é a minha história. Eu fico tão perplexa com essa terapia de choque e respondo. Nada, é porque estava em choque. Ele tirou as palavras da minha boca. Eu queria morrer. A pergunta que eu tinha tanto medo de me fazer e que todo o meu comportamento levava a isso. Extremamente autodestrutivo. Aí o meu primo com a sua delicadeza continua. Por que você só comeu 3 biscoitos? E eu respondo. Porque se eu comer muito eu vomito, né? Na minha cabeça. Isso nunca tinha acontecido mas eu tinha certeza que iria acontecer. Aí ele responde. Vomito, ué. Mas você precisa comer porque senão você vai morrer. Bora, vai comer o biscoito inteiro. Então, tá bom. Resultado, comi o biscoito inteiro e não vomitei. E à noite comi um prato absurdamente gigantesco. Eu estava com um apetite que nunca mais eu tinha sentido. O apetite de viver. E após esse dia eu aceitei. Eu aceitei enfrentar o meu dragão. E chegamos então à etapa oito. Aprovação. Aprovação é o momento mais sombrio do protagonista em que ele está face a face com seus demônios com seu dragão e tende a enfrentar os seus maiores medos. É o momento mais perigoso pois ele pode até correr o risco de morrer. Qual era a luta contra o meu dragão? Aceitar enfrentar o desconhecido. Aceitar o não saber. Aceitar a perda de controle. Aceitar passar por situações desconfortáveis e muito. Aceitar que sou brasileira e isso não significa em algum momento que deixaria de ser francesa. Enfrentei meu dragão. E chegamos às últimas etapas. A recompensa. A recompensa é o momento em que o protagonista consegue ultrapassar os desafios e vencer os seus demônios. É o conhecimento e a experiência que levam à compreensão e à reconciliação com as forças hostiles. Está tudo bem, Lídia? Você não deixou de ser quem é. Você esqueceu de seus valores de vida durante longos meses mas você conseguiu retomá-los. Você conseguiu sonhar novamente. O caminho da volta. É o momento que caminha para o fim. Quando o herói começa a lidar com as consequências de enfrentar as forças do mal da provação o protagonista percebe que este mundo especial no qual se encontra no fim das contas tem de ser deixado para trás mas ele compreende que ainda há perigos tentações e testes pela frente. É mais fácil se deixar levar pelo sofrimento. Ele já está aqui então me leve junto com você olha lutar para ser feliz fazer escolhas difíceis de acordo com meus valores de vida porque é tão mais árduo mas chega para trás sofrimento sofrimento não dor a dor permanece até hoje de eu ter sido arrancada do meu lar ela sempre vai estar presente mas não sofro mais por causa disso porque a dor é a consequência do viver viver dói mas o sofrimento é uma escolha inconsciente ou não chegamos então na etapa 11 a ressurreição é uma espécie exame final do herói em que ele precisa ser testado mais uma vez para garantir que tenha realmente aprendido as lições da promoção é o momento que ele consegue voltar ao mundo comum mas enquanto novo ser renascido com novas visões e perspectivas três anos depois então quando eu fiz 16 anos pude voltar à França sozinha e revir minhas amigas irmãs foi um reencontro absolutamente inesquecível quantas tentações eu ficava me dizendo vou inventar uma história para nunca mais voltar para o Brasil aqui minha verdadeira casa era o vovó da mãe e outros pensamentos desse tipo mas lembra que tem tomada decisão e chega de sofrimento chega de negação vamos só aproveitar essa oportunidade e curtir até o meu último dia de férias chegamos então ao último top o retorno com o elixir com o triunfo com a poção mágica é quando o protagonista volta para o seu mundo com o seu tesouro a sua experiência de vida os seus aprendizados a sua história para contar e quem sabe pessoas novas em sua vida e vocês na jornada de heróis vocês em que etapa vocês estão porque cá estou eu e porque eu contei essa história porque é uma história muito complexa e difícil que nada eu sei que aqui tem histórias muito mais difíceis do que essa jornada específica eu falei dessa jornada para exemplificar o que eu estava trazendo do herói dessa definição de herói o herói é aquele que apesar do medo e dos resultados acertos aceita enfrentar os desafios e realizar escolhas difíceis tornando-se mestre da sua própria história então agora essa primeira frase que eu coloquei nisso talvez possa estar começando a fazer mais sentido olha o Naruto olha o Ponteira Negra olha o soldado Desmond que existiu na vida real ou seja o herói não é aquela figura que é inalcançável que é inabalável que é indestrutível perfeito que muitas vezes a gente quer ser ou parecer eu sou forte eu aguento tudo não preciso de ninguém o verdadeiro herói é aquela pessoa que aceita a sua vulnerabilidade e faz dela a sua maior força eu não sei mas eu tento eu tenho medo mas eu vou e chegamos então a proposta dessa palestra quem é você? quem é você? quem é você? quem é você? porque fato só quem acredita que é herói chega aonde deseja chegar porque não é apenas depender da sua motivação se você tiver motivação que bom é sobre ter coragem de fazer escolhas difíceis porque na maioria das vezes elas são difíceis trabalhar agora em emprego qualquer para ter a minha independência financeira o mais rápido possível ou priorizar os estudos para poder chegar na profissão dos meus sonhos escolhas com consequências claro estudar ou assistir Netflix ah mas não estou a fim de estudar não importa não importa que você não esteja a fim de estudar o que importa é a escolha que você faz porque é a partir disso que a sua vida se muda não das suas vontades a menos que você queira viver a sua vida seguindo apenas as suas vontades apenas os seus desejos momentâneos que é uma vida de princípio pedonistas por exemplo estou morrendo de fome então vá comer coma até não conseguir passar mais pela porta quero dormir então durma durma até a hora da escola a hora do emprego passar a sua vida assim pela frente porque você só queria dormir se sentir dor deixa o sofrimento levar você pra ver onde você chega se sentir raiva se sentir ódio deixa o ódio levar você é também uma escolha nada corajosa e que não se encaixa na definição de herói que está aqui afinal não é todo mundo que é herói não é todo mundo que opta por ser herói não é todo mundo que tem sucesso por fim vale ressaltar que ser herói é ser herói pra você e mais ninguém não é ser herói pra sua mãe pro seu pai pra sua comunidade pras pessoas da escola pro trabalho se as pessoas considerarem você como herói que bom mas ser herói é pra você mesmo você com sua vida então eu pergunto novamente deixo vocês aqui com essa pergunta que é o tempo da minha palestra quem é você? é o tempo da minha palestra que é o tempo da minha palestra é o tempo que tá nada assim